Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Shopping Gelado 68, Anderção. Opa, meia molejo. É, a gente não é molejo, mas tem um Anderção aqui, né? E eu vou te falar, galera, chega mais. Bem-vindo ao podcast mais relevante do mercado imobiliário. Isso mesmo, eleito o podcast mais relevante do mercado imobiliário na batalha dos podcasts lá do incorporador. Primeiramente, eu quero iniciar aqui pedindo obrigado pra você que esteve com a gente nessa disputa, nessa grande brincadeira. E eu quero parabenizar todos os podcasts que estavam lá participando, porque fazer conteúdo pro mercado imobiliário, fazer conteúdo no geral é trabalhoso. Então eu quero tirar aqui o meu chapéu, quero honrar todos vocês que geram conteúdo pro mercado imobiliário. O meu muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo mercado imobiliário. E, ó, vem com a gente, porque o Água, Café e Shopping Gelado, ó, é e foi eleito o podcast mais relevante do mercado imobiliário do ano de 2023. Tamo junto. Episódio 68. Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. Tem muito conteúdo bacana aqui, tem muita entrega, muito valor, muita galera de verdade do mercado imobiliário. Se você tá no Spotify, avalia a gente por cinco estrelinhas dessa moral e compartilha aí com a galera do mercado imobiliário, com seus amigos. Hoje, tô aqui recebendo um cara muito bacana, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é um cara que eu já vi que é muito do bem com vocês. Bem-vindo ao podcast mais relevante do mercado imobiliário. Tiagão, fica à vontade, se apresenta aí pra nossa audiência. Primeiro, né, cara, queria agradecer, parabéns, cara. Muito feliz de estar aqui no primeiro depois do campeão, né, cara. Isso aí. Obrigado, obrigado. Felipe, você é um cara sensacional, cara. Tudo que você ganhou até hoje aí é merecido a gente ver isso. Foi engraçado que a gente se conheceu através do Wanda, dá um abraço pro Wanda aí. Wandão. Wandão. Missionário. Missionário. Wandão já teve aqui duas, três vezes nesse podcast. Ele é cadeira cativa aqui, né? Um cara sensacional e teve o prazer. Engraçado que foi um dia antes, uns dois dias, eu vi um vídeo seu. Aí eu falei, cara, é desse cara aqui? Eu mostrei sua foto e ele falou assim, peraí, vou ligar pra ele. Aí ele ligou de vídeo. Ele tava lá na Vila Matilde, na DF da Vila Matilde. E foi muito legal. E teve essa sintonia, logo teve, achei de cara, teve um piv seu. Não foi isso? Isso, prática intensiva de vendas. E nós fomos lá e cheguei assim, cara, que cara generoso. Eu vivi ali, parabéns. Você teve a oportunidade lá, você chamou pessoas que, pelo meu entendimento, acho que foi a primeira vez que elas participaram de um treinamento daquela magnitude, né? Que acho que foi, eu não me lembro o nome das duas meninas. Foi uma da Ana, né? A Ana. A Letícia. A Letícia. Você viu ali, eu falei assim, que cara generoso, né? Quem é que abre pra poder fazer isso? Parabéns, cara, pela sua iniciativa. Não é à toa aí que você é o number one aí dos podcasts. Votamos. Votei a galera lá pra votar, entendeu? E estamos aí. E é isso aí, cara. Obrigado. Eu queria agradecer aí o privilégio de estar com você aí nesse primeiro, né? Então, depois desse título aí tão merecido. Então, vamos conversar um pouquinho de mercado imobiliário. Um pouquinho de mercado imobiliário, né? Bora lá. Isso aí, aqui a gente gosta muito do mercado imobiliário, gosta da verdade. Foi como eu sempre falo aqui, o mercado imobiliário é feito e movimentado pelos anônimos, por aquelas pessoas que não estão nas redes sociais e que fazem o dia a dia desse mercado acontecer. E aqui também a gente traz algumas referências, porque a gente deve sim aprender com todo mundo e as referências tem muita coisa pra compartilhar também, né? Mas a gente gosta da galera que tá no dia a dia ali, que tá no calor, na emoção, né? É, no tete-a-tete. E você é um desses caras que a gente vê aí na batalha, que já tá há muito tempo, né? E vamos conversar durante esse podcast. E pra gente iniciar, Tiagão, fala pra gente aí, como que você chegou no mercado imobiliário? Cara, faz tempo, hein? Eu vou fazer setembro agora, faz 20 anos. Caramba. Tô tomando um mercado aí, nessa área comercial, né? Atuando no mercado imobiliário. Eu comecei, cara, na... Não sei se você vai lembrar, na consultora Mudar. A consultora que patrocinava o programa do Gugu, a pessoa ia lá, escrevia a cartinha. E eles faziam a casa lá, depois a pessoa... E ela foi uma consultora que fez muita obra no início aqui, em São Paulo. Ela era de São Paulo. Já vendemos algumas revendas dessa consultora. Então você já conhece, né? Hoje ela não existe mais, cara. Se eu não me engano, a primeira venda do Vando, que foi o que você falou, foi de um empreendimento da Mudar. Olha, cara. Então é o destino, né? E o que aconteceu? A Mudar, ela foi... Cresceu bastante, né, cara? Ela foi pro estado do Rio de Janeiro, onde eu atuava, na cidade lá. Ela foi pra Macaé. Lançou dois grandes empreendimentos lá na cidade, né? Pra quem não conhece Macaé, Macaé é uma cidade que tem uma relevância no cenário nacional muito grande, né? Porque é a capital do petróleo, né? Quando se fala de petróleo, você não tem como não pensar em Macaé, entendeu? É igual você falar em petróleo nos Estados Unidos, você vai lembrar de rios. Na França, você vai falar em Toulouse. E aqui no Brasil, se fala de Macaé. Só pra você ter uma ideia, o PIB lá é da R$ 49 mil e poucos reais. A renda per capita da cidade. É uma cidade, então, ela tem uma relevância nacional muito grande, cara. Então, assim, a Mudar foi pra lá, outras grandes construtoras foram pra lá também. É uma cidade de 200 mil habitantes. Então, pra você imaginar, ela tem um número de... Em 2014, 2015, ela tinha o mesmo número de decolagem, aterrissagem de helicóptero de São Paulo. Só perdia pra Nova York. Então, realmente, você vê uma cidade que é um pontinho fora da... Tem as plataformas, né? Isso, onde é feito... Porque, assim, a bacia chama Bacia de Campos, né? Porque tem a Bacia de Santos. Mas, assim, em Campos, cara, você não vê nada de... Aqueles caminhões passando, aquelas carretas, né? Então, toda a sede da Petrobras, inclusive, ela fica na cidade de Macaé. Então, ela chegou lá na cidade, teve sucesso. Eu cheguei a vender, na época, lá, umas 53 unidades em 90 dias. Caramba! Como corretor... Mas tem uma experiência legal, Felipe, que eu acho que vale até um corte, uma atenção para os corretores, né? O seu público. É que quando... As cinco primeiras vendas minhas, elas caíram. Eu vendi para um rapaz, que aí levou o cunhado, o cunhado levou o rapaz do trabalho, que levou o outro. Eu sei que eram cinco vendas e tinha uma cobertura, inclusive, porque a cobertura tinha um prêmio. Era... Diferente. Se fosse hoje, seria uns 60, 70 mil reais. Cara, caiu, pá! Em 15 dias, eu tinha ganhado aquilo. E caiu por quê? Porque a consultora, ela lançou lá, é como se não tivesse o RI hoje, né? Nossa linguagem técnica. Registro de incorporação. Exatamente. Então, ela ficou aguardando aquela parte burocrática. Não mandava o contrato, a promessa de compre... E eu com cheque, né? Porque o pessoal novo nem sabe o que é isso, né? O cheque, né? Antigamente, não tão antigamente assim, a gente assinava o contrato, colocava dentro de um saquinho e colocava o cheque lá dentro, né? Exatamente, Felipe. Junto com a SAT, né? Que tinha a SAT. A SAT. A SAT que pagava... A SAT era cruel, né? Você convenceu que a gente tem que pagar, você sentava na mesa o advogado da empresa, você, o diretor... Tem que pagar a SAT, era uma briga danada, né? Tem que pagar uma SAT. Então, se a gente conversar hoje isso com os corretores novos, você nem sabe o que é isso. A galera já do Pix, né? Faz o Pix aí e tal. Tem pagadoria... Agora é pagadoria, agora tá tudo mais... É outro nível, né? Então, isso foi passando-se os dias, passou uma semana, 15 dias, 20 dias, o pessoal entrou no Reclame Aqui. Aí foi ver e tal. Eu sei que do jeito que veio foi. Isso me deixou muito triste, cara. Cheguei a ficar muito desanimado na época. Mas a persistência ali do dia a dia ali fez a gente continuar. Eu fiz entrevista até para outras empresas da área comercial, só que outros segmentos, passei em todos. Mas eu olhei assim, falei, cara, aquilo... Sabe quando te pica ali, eu falei, não, o cara aí... Aquela cachaçinha nossa, né? Falei assim, cara, senta do meu lado aqui um cara aqui chamado Raul. O cara tem boca e não fala, mano. O cara vendeu três. Que isso, não. Eu tenho que fazer alguma coisa assim. Não pode. Eu falei, cara, eu fui, 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 fui. Viu onde que eu tinha errado. Aí continuei, fiz um PAP, que é um ponto de captação na porta do restaurante, né? Que é diferente de panfletagem, tá, gente? Não é entregar, é você conversar. Você entrega, troca uma ideia ali, conversa, entende a necessidade do cara. E nisso ele indicou a noiva. Ele indicou o irmão, comprou dois, o tio que comprou três e assim começou. E foi, graças a Deus, foi ali que o negócio se alavancou. Então é 90% transpiração e 1% inspiração. É frase do Silvio Santos, né? É, cara. E eu vou te falar uma coisa. Quem está no mercado imobiliário e nunca perdeu uma venda assim, não entendeu ainda o que é o mercado imobiliário. E espero que vai acontecer com você. E vai acontecer. Ah, não estamos desejando mal, mas vai acontecer. É, infelizmente, né, cara? O cara não está comprando uma camisa, né? Ele está comprando um imóvel. E quando você fala de lançamento, às vezes isso acontece em uma semana, né? Sim. Quando a gente traz para o mercado de terceiro, você às vezes vai até o financiamento e no dia de assinar a escritura, o financiamento lá, a venda cai. O cara pode desistir por alguma coisa. E às vezes passa 30, 60 dias e acontece isso. Então assim, é um mercado que o corretor, ele é bem remunerado. Sim. Ele é bem valorizado financeiramente. Só que tem que entender que a parte emocional, ela precisa estar muito em dia, né? Porque é picos e vales, né? Um dia eu estou aqui em cima, outro dia, cara. Olha as sombras. Lá embaixo, mas eu tenho que entender o quê? O luto tem que ser rápido, né? Voltar. Não é nem o seu tombo, é o tempo que você fica no chão, né? Exatamente. Tipo assim, sacode a poeira e vamos para o próximo. E dessas cinco, eu consegui voltar umas três ainda, anos depois, né? Eles ficaram comigo, na minha carteira, né? Agora tem uma coisa interessante que você falou aí, que você olhou o que você tinha errado, né? Foi. Fala um pouquinho sobre isso, porque quando a gente olha, perdi a venda, tem pessoas que lamentam, 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 a vítima, a vítima, a vítima, mas calma aí, será que eu olhei o que eu poderia ter melhorado, a ação que eu poderia ter corrigido? Qual que é a importância da gente sempre olhar o ponto cego ali da negociação, né? O apreender, na realidade, ele não vai ocupar o espaço, né? E assim, eu vim para São Paulo, você vê uma coisa engraçada, né? Mas aqui é uma coisa bem característica de São Paulo, HS1, HS2, HMP, NR, então eram coisas assim, teve um dia que eu falei lá, até com o diretor, um abraço para o Jean, um abraço para o Bruno, falei assim, o Jean, o que é esse negócio de NR12? Ele falou assim, Tiago, não é NR12, é NR1.2, aí ele foi explicar, né, que são unidades destinadas lá para você colocar no Shock State, no Long State, enfim. Então, esse foi um aprendizado. A lição que foi ali, Felipe, foi o seguinte, eu meio que sentei no meu resultado. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, então eu coloquei aquele dinheiro, fiquei ali igual a galinha chocando os ovos ali, né? E deixei. Só que o que aconteceu? Caiu, né? Então, o que que faltou? Talvez quem tem um, não tem nenhum, você entendeu? Faltou eu trabalhar mais um pouquinho, esquecer, esquecer esses que eu tinha ganhado e ir para os próximos. É que eu falo hoje com os meninos, né? Hoje a gente tem uma equipe lá, hoje na Mundo Ápito, lá de quase 50 e poucos corretores, né? E o que eu falo muito com os meus meninos lá, falo assim, cara, entra, mesmo que você ganhou, sei lá, 20, 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil, entra todo dia duro aqui. E tenta entender e atender o teu cliente de uma maneira que realmente vai marcar, faça conexão com ele, encontre pontos positivos, entendeu? Não vejo o cara entrando ali na recepção ali, aquele 1,80m pesando aquela cifra, né? De 1,80m com 100kg, né? É um cara que ele tem vontade, tem planejamento, tem propósito. Tem família, está construindo algo, tá, né? Entendeu? Então, se não encaixar para ele aquele produto, eu sempre falo com os meninos assim, você entendeu? Você gostou do meu atendimento? Pergunta para o cliente. Você gostou do meu atendimento? Não, o cliente vai falar assim, nossa, o atendimento é uma bosta, eu não gostei. É difícil o cara falar isso, o cara não vai falar isso, entendeu? Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar e falar, se você gostou, então você me indica para os seus amigos. Isso até é uma dica, até para... Eu tenho um treinamento de liderança também, que eu falo muito assim, cara, quando você vê um corretor atendendo, e tudo bem, ele não chegou até a venda, o que a gente precisa fazer são os pequenos elogios, né? Que são os elogios de direcionamento. Ele fez um bom atendimento, vai lá e fala assim, legal, esse cliente, ele não avançou na etapa da venda, mas eu quero te dar os parabéns porque você deu um excelente atendimento. Você esclareceu todas as dúvidas, o cliente saiu daqui satisfeito com o seu atendimento, então é o caminho, então nos próximos a gente já sabe que você está no caminho correto, então no próximo eu sei que você vai conseguir avançar, parabéns. Então assim, você entender também, tá, não avançou na etapa da venda, mas ali dentro, dentro do processo, ele teve uma etapa muito bem avaliada, muito bem feita. Os líderes devem fazer esse tipo de avaliação, né? Então, entender, cara, beleza, avalia meu atendimento. Ah, gostou? Tem alguém para me indicar que você acha que está nessa situação do, por exemplo, mora de aluguel, que você acha que pode se interessar por isso daqui? E aí é onde você começa a ganhar prospecções, né? Fazer com que o mercado trabalhe por você. Ele advoga por você, né? Exatamente. Que é a melhor propaganda, né, cara? É o cara que... Eu tive várias experiências, assim, dentro comigo e com o meu time de pessoas que compraram não só uma, duas, três, quatro e indicaram, assim, parente virar... Corretores que viraram corretores familiares, às vezes. Isso é importante, né? É o selo do Inmetro. Eu falo com os meus meninos, assim, o cara te indicou... O ISO 9000. É o ISO 9000. Pá! Cara, é o serviço bem feito. É o cara que você viu realmente... Quando você pensa em dinheiro, você não consegue atender o cliente bem. Aí que está a mágica do negócio, né? Você consegue atender o cliente bem quando realmente você tem aquele interesse pessoal de resolver o que ele está precisando. Você não precisa... Aí o que eu falo com os meninos. Quantos clientes você atende por dia? Ah, eu atendo, sei lá, dois, três, quatro. Beleza, agora eu vou fazer uma conta com você. Por hora? Ah, a cada uma hora e meia, duas horas. Aí eu falo, meu amigo, para que correr com esse atendimento? Vai entender o seu cliente, conversa com ele. Sabe? Você não precisa de correr para atender. Se você atendesse um cliente por hora, ainda daria para você fazer um bom atendimento. Sim. Você está entendendo? Eu tive duas coisas. Eu trabalhei em uma empresa de lançamentos e o meu superintendente lá, ele falava assim, ó, não faz conta. É. Se fizer conta, vai dar azar. Dá azar. E o coordenador que estava lá, ele falava assim, ó, se você pegar um cliente, que você vê que ele é um bulula, né, que você vê que é um caroço, né, cara, faz esse cara ficar com você uma hora. Treina o seu atendimento. Porque se ele veio aqui para tirar a sua vez da roleta, pelo menos você vai treinar em cima dele. Valeu a pena, né? Não teve perda. Então assim, cara, não descarta também não. Não, sim, sim. Você viu que o cara é um bulula, é um chamado caroço, não sei como vocês que estão ouvindo a gente chamam esse perfil de cliente aí. Bulula é um termo de São Paulo. É, é um termo de São Paulo. Como que chamam o bulula na remoto? Tranqueira, né? Fala alguma coisa dessas, 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 dessas. É o caroço. Então assim, cara, já que você viu que é ele que está ali, já que ele entrou, cara, treina. É. Treina. Faz o seu melhor atendimento com ele, como se fosse o cliente que vai comprar. Verdade. Porque tem uma coisa que é o seguinte, se a gente pegar lá, beleza, beleza, eu atendi 30 clientes, 30 leads no mês. Dos 30, eu fiz lá 3 vendas. Vamos trazer um número aqui só para a gente fazer uma analogia. Eu fiz 3 vendas. Cara, se você der o seu melhor para os 27, em algum momento esses caras vão comprar ou indicar você. Sim. Só que o grande desafio no mercado hoje é que a galera descarta todos esses outros sem dar o melhor atendimento. Porque o foco só está naqueles 3 que avançaram. Ou nos 5 que avançaram e não finalizaram. Mas por que você não dá o seu melhor com todos os leads que chegaram até você, como se todos fossem comprar? E como se todos fossem comprar e indicar você? Ou melhor, como se todos fossem atender você? Difícil, né? Né? Você quer ver uma coisa, Filipe, que eu reparo? Às vezes eu gosto muito de sentar perto dos corretores. Às vezes você está lá, você tem as mesas do salão e por diante você tem aquelas antissalas, né? Que ficam ali os... Onde a gente faz a expectativa, roda os contratos. As prospectas, aquela coisa toda. Às vezes eu abro o computador ali e falo assim, pô, eu vou ficar perto dos meninos. Para ouvir, né? Eles atendendo e tal. Tem vez que você ouve bons, excelentes atendimentos. E já teve dia de eu ficar lá, tipo assim, sei lá, 3, 4 horas e aquele silêncio. Falei, meu Deus, será que eu estou numa sala de prospecção? Eu estou num convento, né? Então, assim, o que eu observo? É engraçado, né, cara? A rede social, ela foi criada para aproximar as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ela faz, que ela teve, ela afasta mais as pessoas. Por quê? Qual que é o objetivo ali? O cara manda o WhatsApp. O cara recebeu ali, ele não tem o trabalho de pegar e ligar para o cara. Hoje, quando você pega o telefone e liga, é quase um eu te amo, entendeu? Você precisa falar com a pessoa. É uma prova de amor. É quase uma prova de amor. Olha o absurdo que nós chegamos. Eu estou atendendo até as operadoras de celular só para ouvir a voz de alguém no telefone, porque ninguém mais liga, né? Aí os caras, quando ligam ofertando o plano, se atendem. Só para ouvir a voz de alguém no telefone. Você entendeu? Então, assim, que às vezes o cara não pode te atender. Teve uma jornada de um cliente, ele entrou em fevereiro, recente agora, fez aquisição mês passado. Ele entrou em fevereiro, ele fez a jornada, se eu não me engano, foi em abril ou maio e veio fechar agora. Aí o primeiro corretor descartou, o outro já colocou, não tem interesse. E por último ele conseguiu. Aí aquilo me causou uma curiosidade, né? Tipo, como assim, né? Eu liguei para ele, oi, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, cara, ninguém me ligou. Falei, como assim, não te ligaram? Ele falou assim, não, não me ligou. O único que me ligou, porque é o seguinte, eu sou médico, meu plantão termina às 19, então depois disso que eu ligo o celular. Provavelmente o corretor tentou ligar neste horário e não conseguiu e descartou. Um cliente comprou à vista. É uma coisa que eu falo é o seguinte, cara, você tem que tentar mais de uma vez por canais de comunicações diferentes. E um ponto de atenção importante é você analisar qual foi o horário que o cliente gerou o lead. Sim. Ah, porque beleza, eu vi lá que o cara gerou o lead às 8 e meia da noite e eu não consegui falar com esse cara durante o dia, será que esse cara não tem atenção somente fora do horário comercial? E aí eu saí da imobiliária e não quero trabalhar fora do horário comercial. E aí o que eu preciso entender é o seguinte, não é sobre o meu horário, é sobre o horário do meu cliente. Sim. Que hora que sua empresa corretor, corretora funciona? No horário que o meu cliente está disponível. Não no horário que eu estou disponível. Sim. Porque se eu não analiso isso, se eu não tento ligar, se eu não tento mandar WhatsApp mais de uma vez, se eu não tento mandar e-mail, que é coisa que as pessoas esqueceram e tem cliente que só fala por e-mail. Por exemplo, um médico que está muito ocupado, às vezes ele só responde por e-mail. Então assim, você tentou todos os canais de comunicação, você tentou observar qual o horário que o cliente gerou o lead. Sim. Você está se adaptando ao horário do cliente? Ou você está esperando que o cliente vai se adaptar ao seu horário sempre? Eu reparo lá, por exemplo, eu faço esse caminho, né? Às vezes você recebe duas horas, três horas, quatro horas da manhã. Lógico que são horas, você está dormindo, né? Exato. Você não vai, né? Não tem como. Aí eu falo com os meninos assim, tenta uma, duas, três. Na quarta vez, mas aí você fez um horário diferente. Não é assim, eu peguei o telefone, tentei, tentei, tentei. Calma aí, pô, não é assim. É o que a gente fala, né? Quantos clientes você atende por hora? Aí volta, volta a ser raciocínio. Então, para que correr? Atende bem, entendeu? Dá prioridade a resolver o problema do cara. Entende, às vezes ele está querendo uma unidade específica em um lugar específico, em uma localização que passa, por exemplo, o metrô tal, a linha tal. Então, assim, tentem entender. Às vezes ele está separando. Às vezes ele está querendo comprar para um filho. Já aconteceu várias vezes. Então, assim, fala devagar. Para que falar correndo, o cara apavorado? Eu já sou mineiro, já falo meio devagar mesmo, né? Você já está atendo o cliente, às vezes o cliente chega agitado. E, assim, quem dá ritmo somos nós. Sentou na mesa, somos nós. Então, não adianta o cara chegar e falar assim, não, porque eu só tenho... Já chegou o cliente uma vez, o Felipe falou assim, o corretor, ah, não, Tiago, ele tem que ir embora, não sei o quê. Eu falei, oi, tudo bem, me apresentei. Ele falou assim, não, só tem cinco minutos. Vou fazer o seguinte, qual que é o melhor horário para me atender o senhor? Tem cinco minutos, eu não vou conseguir mostrar para o senhor. Eu quero tirar todas as suas dúvidas. O senhor não está comprando. Eu falei, com todo respeito. Aí brinquei assim, você vai comprar uma camisa, você vai desistir. E depois você vai me culpar. Ah, eu faço a culpa do gordinho ali que eu passei e não me explicou direito. Aí ele falou assim, não, não, então vamos fazer o seguinte. Aí ele pegou o telefone, ligou lá para alguém e, tipo assim, falou, tem uma hora. Falei, uma hora eu consigo te atender bem. Então, assim, é o que a gente passa para o cliente, entendeu? Então, a gente fala muito de postura na mesa, né? Se você cumprimentar. Então, a gente está sempre estudando. E quando a gente, voltando àquele assunto dos erros, aí você vê muita coisa. Por exemplo, o meu erro ali, caí numa zona de conforto. Fiquei esperando ali. Falei, pô, beleza, bonitão, vou ganhar lá meu dinheirinho. Já tinha até feito conta do que eu ia fazer com o dinheiro. Entendeu? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou trocar de carro. Primeira coisa, né? Primeira coisa que você fez. O corretor. E, assim, você vê que não é muito isso, entendeu? Então, assim, é analisar realmente. Nós somos munidos de muita informação, mas, ao mesmo tempo... Você quer ver uma coisa? Um podcast. De graça, cara. Sim. Abre lá. Tem um Spotify, fazer um jabá para o Spotify, né? Patrocina nós aí, Jair. Você bota lá 15 reais, sei lá, por mês. Você pode estudar até outros idiomas. Que é o Spotify Premium. Às vezes eu estou viajando, cara. Bota um audiobook. Escuta um podcast. Não sei o quê. Hoje, amanhã, já fui escutando podcast de amanhã para o trabalho. Cara, isso é de graça. Estudar é de graça. Então, aproveite essas ferramentas. Eu não sei no seu tempo, Felipe. Eu sou um pouco mais velho que você. Eu tinha que pagar muitas coisas. Livros. Você tinha só livros, cara. Você não tinha outras ferramentas. Era difícil, por exemplo. Eu olhava lá aquele, por exemplo, o Conecta, né? Conecta e Mob. Eu olhava assim, nossa, meu sonho de Conecta. Mas eu tenho que ir para São Paulo. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho isso. É avião. Cara, a gente mora aqui na cidade. Baixa aqui. Se você não quiser, você vai de metrô para lá. O trem para lá na estação. Cara, mas até falando por esse... Você deu o exemplo do Conecta, mas existem vários outros aí. Existem os seminários que o próprio Rony Menezes faz. A gente tem o próprio Prática Intensiva de Vendas. Tem uma série de pessoas que fazem eventos por aí. E assim, às vezes a galera está no mercado imobiliário e não participa de eventos do mercado imobiliário. Como? E não estuda mercado imobiliário. E não estuda vendas. E não estuda a sua profissão. Doidíssimo, né? Cara, você não tira 20 minutos do seu dia para estudar sobre aquilo que te traz a comida para a sua casa. Olha, que doido. Atrás do conforto para a sua vida. Não investe em você. Exatamente. Então assim, quando a gente fala de resultados, a gente precisa primeiro começar a olhar o seguinte. Quem são as pessoas que eu estou andando? É. Porque assim, me digas com quem tu andas que eu te direi... Quem tu és. Não, para onde você vai. Olha, já mudou, né? É, se você está andando com pessoa... Atualizou, né? Se você está andando com pessoa que não está progredindo, cara, você vai para onde? É, verdade. Outra coisa, você está estudando pelo menos sobre sua profissão? Pelo menos. Ah, você não quer melhorar você? Melhore sobre assuntos da sua profissão. Sim. Então são algumas coisas que é o básico, é o básico, né? Então, dentro desse mercado próspero, a gente vê que tem muitas pessoas que esperam as coisas acontecerem. Gente, toma o rumo da sua vida. Talvez é a hora de você falar assim, ó, a partir de agora o rumo da minha vida é meu. Sim. Porque tem uma coisa comigo que é o seguinte, Tiago, é... Eu tenho o direito dado por Deus de vencer, meu amigo. Sim. E eu acho que todo mundo tem esse direito. Deus não fez o ser humano para sofrer, né? Exato. Só que assim, Deus te deu esse direito. É escolha. Só que é o movimento. Por isso que eu coloquei o Bora para ação. Cara, você pode ouvir podcast, você pode ler 100 livros, mas se você não colocar ação, nada acontece. Então, muitas vezes, por que que os corretores, os novatos, os calças brancas, né? Tem muito resultado. Porque eles têm menos conhecimento. Só que eles têm muita força de vontade e colocam ação naquilo. Então, chega o calça branca lá para o Tiago... É a transpiração, né? É. Chega o calça branca para o Tiago e o Tiago fala assim, ó, você vai lá no ponto de venda, no mercado X que fica na rua tal, e você vai ficar lá por duas horas prospectando. Só que você não vai entregar só o panfleto. Quando você mostrar o panfleto que o cliente quiser pegar, você traz de volta e fala assim, deixa eu te explicar. E aí você começa a conversa. Ah, é assim? É assim. Então, o cara, ele vai fazer. Quando ele voltar, agora você vai falar, você vai pegar essa lista aqui, porque eu entendo que se a oferta ativa dá resultado, sim, você pode comprovar que você trabalha muito com isso, né? E cara, faz ligação assim, corrija assim, o cara vai fazer. E esse cara vai ter resultado. É um levantamento de necessidade, né? Você entendeu? Porque assim, o calça branca, com direção, ele faz o que tem que fazer. Sim. Agora, quando você entra na zona de conforto, assim, ah, eu já sei, isso não vai, eu sei mais do que o outro, ele tá falando porque, não sei o que lá, cara, você começa a sair do movimento e água parada gera dengue. É verdade. Então assim, quando você não faz o que tem que fazer, quando você espera o telefone tocar, quando você espera o lead chegar, quando você espera somente o cliente da sua vez, você tá esperando com que as coisas aconteçam na sua vida e você não está fazendo com que as coisas aconteçam na sua vida. Então é muito perigoso isso, né? Se é tão verdade que os top 10 lá da Mundo Apto hoje, vamos dizer assim, 8, eram pessoas que até janeiro não eram do mercado imobiliário. Cara, isso é comprovado. Nós estamos falando em agosto, né? É isso. Olha só pra você ver. Então já o cara, a primeira experiência profissional no mercado imobiliário que está sendo conosco, não é nada demais, cara. São pessoas extremamente esforçadas, elas são das primeiras pessoas a chegarem e sempre é uma das últimas que entende a necessidade. Tem um rapaz lá que, você tem uma ideia, ele fez, em abril ele fez nove vendas, ele entrou em janeiro. Mas é um cara que, tipo, de manhã você não vê ele tocando, ele nem toca no telefone, ele fica só organizando ali. Chega depois das 18, 19 horas é onde ele começa. Aí vai já sair do stand 10, 11 horas da noite e ele está lá, conversando com o cliente, fazendo videochamada. Então assim, hoje o cliente, ele está muito munido de informações, né? Ele entra na internet. Mais do que a gente. Mais do que a gente. Então às vezes o cara já vem até... É engraçado, cara, aqui em São Paulo, isso é até uma... Quem viveu outro mercado, eu posso falar com propriedade. Isso é uma coisa de São Paulo. O cliente já vem falando de fluxo. Aí eu falo assim, como assim, gente? Tipo assim, quando o cara nem sabe o que vai ser aprovado, como vai ser aprovado, ele fala assim, eu quero saber do meu fluxo. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? Já usa o nome técnico, né? Você entendeu, né? Então assim, isso é perigoso, ao mesmo tempo é muito perigoso, porque a gente vê como a gente brinca lá, às vezes tem corretor que sofre venda, não faz venda. Porque o mercado imobiliário é generoso. É generoso. Então assim, mas até quando vai ter essa generosidade? Até quando você vai contar com a sorte e não com a sua habilidade? Está entendendo? Por isso que existe o PIB e outros treinamentos. Aquele de lado no PIB que você falou, não existe, Líria. Ah, meu Deus do céu. Repete, por favor. Repete aí para mim, por favor. Porque isso é o que eu sempre falo com o time, entendeu? Às vezes a gente tem o time da venda, às vezes o cara não está no momento. Por que ele clicou? Para começar. Eu fiz o anúncio, eu não chamei ele. Ele quem me chamou. Se ele me chamou, curiosidade, beleza, vamos entender. Talvez ele não está no momento agora. Você entrou lá, você viu um carro lá X. Às vezes você está pensando em comprar um carro em dezembro, mas você já está olhando, fazendo comparação, um carro já pega dois carros modelos. Começa a estudar sobre. Então vai entender por que o seu cliente te clicou. Exatamente. Não fui eu, foi ele que me chamou. Ele fala que o Líria é ruim. E na verdade assim, não é isso daqui é um bate-papo, isso daqui é um conteúdo. É para a gente ajudar o mercado imobiliário a dar um direcionamento e a gente não está dizendo que as coisas são fáceis, né Tiago? Não. É difícil para caramba. É por isso que a gente fala que o mercado imobiliário, o mercado de vendas no geral é uma briga diária você com você. Então é todo dia, aquela velha conversa, é todo dia você acordar como se você não tivesse um real no bolso. Sim. Porque é difícil para caramba. Se fosse fácil, tinha um monte de gente aí. Sim. É difícil para caramba. Ninguém está falando que é fácil. Eu trabalhei por duas vezes na MRV. MRV, acho que é a terceira maior consultora do mundo, a maior da América Latina. Gigante. Ela é a maior da minha esfera sul. Lá em BH em Buritis, que é o bairro onde eu sede, eu acho que é o sexto andar. A metade do sexto andar todinho. A primeira, a metade é SDR. E a outra metade é a galera de TI. Sabe quantas vendas a gente conseguiu no período que eu estive lá? Eu já saí de lá, fui em 19, então eu tenho uns quatro anos. Sabe quantas vendas a gente fez com a jornada 100% online? Sem contato humano? Zero. Eu lembro toda a pergunta que você fez lá. Você acha que a profissão pode acabar no vídeo? Aí tu falou, não. Mas você já conhece alguém que já saiu? Já, então acabou, para essa pessoa acabou. Então, para essa pessoa acabou, exatamente. Então, assim, para você ver que tem coisas que, embora a tecnologia está ali afiada, mas tem coisas que não substituem o toque. Então, assim, hoje é muito possível, daqui para frente a gente ter uma outra tecnologia. Por exemplo, contato digital. Na minha época, você tinha que assinar uma resma, assim. Cara, pizza, chamada pizza. Eu mudei minha assinatura, porque eu acabava com as caminhetas BIC. Assim, eu tive que mudar a minha assinatura, porque era extenso, entendeu? Meu nome foi todo extenso. Eu fiz quase um X, assim. Por conta disso. Você vê hoje lá, você dá um clique. Eu lembro o primeiro contrato digital que eu assinei e falei, acabou. Tipo assim, só isso? É, só isso. Acabou. Então, assim. Mas a jornada hoje, ela é 100% contato físico. Ela precisa do olho no olho. O cliente não está comprando uma camisa. Ele está comprando o primeiro e pode ser o primeiro e último imóvel dele. Exato. Historicamente, as pessoas compram no máximo três, né? Está entendendo? No máximo três. E o primeiro imóvel, a gente está falando aqui, você vê de um mercado mais econômico, o primeiro é o mais difícil. Sim. Né? Sim. O primeiro é o mais difícil. É aquela tomada de decisão árdua. Sim. Porque as pessoas, elas têm na cabeça, assim, não sei se você pega isso, acredito que sim, mas as pessoas têm na cabeça que vão pagar o imóvel até a última parcela. Ai, mas eu vou pagar por 30 anos, né? E você vê números aí que as pessoas quitam entre 10 anos o imóvel. Então, as pessoas têm muitas objeções para comprar o primeiro imóvel. Sim. Por quê? É um medo, né? E o medo, ele também está no corretor, na corretora de imóveis. O medo do atendimento. Tem corretor que tem medo de atender o cliente. A insegurança vem daí, né? Medo de falar, sim, eu quero. É incrível isso, né? Medo até do sim. Sim, eu quero. Medo de falar para o cara, então vamos formalizar uma proposta? Sim. Vamos mandar rodar o contrato? Pois você tem de entrada. Exato. Então, assim, um dos maiores desafios, eu acho, Thiago, no mercado imobiliário, é o corretor, a corretora entender da importância da preparação. Sim. Para ela estar tranquilo, para ele estar tranquilo. E perder esse medo, perder a insegurança. É verdade. E como que eu perco a insegurança? Eu tenho que me preparar, eu tenho que entender que eu estou saindo de casa para buscar os meus objetivos. E se não for por mim, é pelas pessoas que confiam em mim. Cara, e depois eu preciso estudar. Cara, estuda o produto. Ah, eu não quero... Se você não vai estudar podcast, livro, treinar, estuda pelo menos o bendito do produto que você está atuando, cara. Sabe falar muito bem dele. Sim. A teoria do porco spin, né? Que faz muito bem. Faz uma coisa só, mas ele se defende, mas se defende muito bem. Porque ele só faz uma coisa. Você não precisa de fazer muitas coisas. Tem que ser bom em uma coisa. Foi o que você falou. Se você não entende, por exemplo, de tabela price, tabela saque, vai estudar, cara. Isso é uma coisa simples. Imagina seu cliente. Ah, é na saque ou na price? Ah, não sei. Vou ver aqui. Então, são coisas simples, são linguagens que a gente precisa ter no nosso dia a dia. O corretor hoje é... Eu fiz uma frase bem parecida com essa sua agora, do quem anda com pessoas erradas, né? Ele diz assim, o pior cego é aquele que não lê. Não é nem que ver, é que não lê. Por quê? Hoje a informação está aí, Felipe. Muitas vezes, 0,800. Gratuito. Entendeu? Eu lembro que eu tive que pagar... Eu fui no primeiro treinamento do Guilherme Machado lá no Hiller. Era tudo diferente. Ele está agora, está tudo... Toda estilizada. Tem até uma foto lá, uns 10 anos atrás, essa foto. 10, 12 anos. Um abraço, Guilherme. E é engraçado, cara. Eu levei o time todo, tirei do bolso, parguei. Fiquei para levar para a galera. E tenho certeza que isso ajudou bastante as pessoas lá. Porque o conhecimento, eu acho que é o bem mais precioso que a gente pode dar. Ninguém te rouba, ele é seu. E você vai levar para a vida toda. Você vai multiplicar ele. Seja numa conversa, num feedback individual. Seja num podcast que a gente está fazendo agora. Então, são coisas que agregam muito para a gente. E para a pessoa que está recebendo. Às vezes você vai para ajudar e você acaba... Eu aprendo muito com clientes, você acredita nisso? Eu gosto daqueles casca grossa. Que é o cara que chega. Não, mas isso aqui não contrata, não sei aonde. Cara, eu falo assim. Esse cara teve um cliente lá do Mundo Apto. Que ele questionou tanto. Tipo assim, ele melhorou o nosso contrato. Ele nem sabe como ele nos ajudou. Tudo é aula, né? Pô, mas foi uma aula... E o questionamento, ele fazia sentido as coisas que ele estava falando. Então, assim, eu tenho certeza. E ele virou cliente, indicou. Gostou tanto que ele gostou do nosso atendimento, né? Mas, assim, a postura dele, início. Se você... Era assim, o cara que ia bater na gente. Quase que ia sair na mão. Falei, calma lá. Eu falo assim, não, mas por que você está falando assim? Eu falava mais baixo com ele, né? Essa é técnica de PNL. Mas por que você está falando assim? Calma aí, a gente vai resolver. Esse aqui só... Mas tem mais alguma? Ah, tem sim. Então, faz o seguinte. Mostra todas aí. E eu vou te responder de uma vez só. Aí ele foi e mostrou. E aí, está já... Não, é só isso mesmo. Agora está resolvido. Aí, posso me dar quanto tempo para responder? Posso te responder de manhã? Pode. Aí, mandei para o jurídico. O jurídico foi e respondeu. Então, assim, a sua postura. A dificuldade ela vai ter. Se eu viro as costas para ele e corro... Porque, assim, não foi legal ouvir um cara gritar comigo, entendeu? Estou com 40 balas, né? Você olha assim... Pô, eu não sou menino, né? Mas, espera aí. Vamos resolver. Deixa eu entender. Porque, às vezes, cara... A criação deste cara fez ele ficar assim. Você entendeu? Às vezes, o meio que ele trabalha fez ele ficar assim. E ele tem que me ver que eu não sou concorrente dele, cara. Pelo contrário. Estou do lado dele. É isso que eu deixei. Essa foi a minha mensagem para ele. Quando ele entendeu... Aí, passou os dias, passou dois meses e ele assinou com a caixa. Que era um produto que estava em demanda mínima, né? Aí, atingiu a demanda. Chegou lá e deu um sorrisão. E deu tudo certo. Cara, deu tudo certo. Estava ele e o filho dele. Então, assim, você vê. É uma outra pegada, sabe? E é um cara que tem vivência comercial. E é muito difícil vender para quem tem vivência comercial, né? É muito difícil. Porque, tipo... Não quer perder nunca. É uma briga, tipo assim, de ego, sacou? Porque eu não quero... Ah, eu sou vendedor. Mas eu deixei ele achar que... Não, cara. O que eu quero é idealizar o negócio. Esse é o meu objetivo ali, entendeu? Chegar... Eu brinco assim. Eu sou juiz de paz. Eu quero casar vocês aqui, entendeu? É isso. E conta um pouquinho aí para a gente, para a nossa audiência. Qual que é a sua... Traz essa ideia da oferta ativa aí que você vivencia muito isso nos plantões. Como que é para você, assim, essa ideia da oferta ativa? Nós geramos um número bem grande, assim, comparado ao mercado de leads. E esses leads, às vezes, a gente faz muita jornada deles, né? Eu faço, por exemplo, só para você ter uma ideia. Eu faço a jornada do cliente, por exemplo. Nós vendemos empreendimentos que não tem vaga de garagem, mas são muito próximos à estação de metrô. Em São Paulo, galera, não sei de onde vocês estão vindo a gente. Isso é comum, muito comum. Isso é comum agora. E vem numa crescente gigante, assim, né? É, porque a maioria das... E o transporte público em São Paulo, ele é muito bom. Se você for comparar em outros lugares, né? Se você não precisar de pegar ele na hora do rush, é maravilhoso. Eu fui andar a primeira vez no meu rodízio e eu fiquei encantado. Porque eu cheguei mais rápido no trabalho do que eu ia de carro e tal. Eu falei assim... Eu falo assim, porque é engraçado, o pessoal do Nordeste vende Minha Casa Minha Vida de 56 metros com vaga de garagens. E fala que tem dificuldade de vender, né? E aí, quando eles vêm para cá que vê que a gente vende de 31 sem vaga de garagem, eles falam assim... Cara, eu estou no paraíso. 24, eu vendi de 24. 24 metros. Eu estou no paraíso. Então, assim, aqui em São Paulo isso é comum. Aí eu faço muita jornada do cliente. Então, assim, aqui na Vila Matilde mesmo. Eu vim algumas vezes de metrô, por exemplo, na Inajá, onde é o nosso próximo lançamento, né? Eu já peguei o ônibus, eu já falo assim com o cliente, ó. O ônibus 95-001 passa lá, ele vai passar nesse ponto, o X vai passar ali na... E vai descer lá no lago do Paissandu. Eu faço a jornada do cliente. Sempre fiz isso, sabe? Independente. Por quê? Para me entender, eu só vendo bem aquilo que eu compro bem. Eu não consigo vender aquilo que eu não compro, entendeu? Esse do ônibus é até o momento da piadinha. O momento da piadinha. O cliente foi visitar um apartamento. Aí virou para o corretor e o corretor falou assim, o que você achou? Aí eu gostei. Será que passa uma geladeira aqui? Ele falou, não, a geladeira entrou aí, tranquilo. Passar ônibus na porta? Aí o corretor falou assim, ó, para passar a geladeira já foi difícil. O ônibus não passa, não. Mas os nossos passam, tá, pessoal? Os nossos passam, vai ficar tranquilo. Passa ônibus, passa metrô. Então, assim, você tem integração, né, cara? De metrô com trem. Então, assim... E vocês fazem muito repique lá de lead? Faz. A gente faz oferta ativa, né? Por exemplo, toda quinta-feira a gente faz lá com pizza tradicional, né? Corujão. O nosso corujãozão lá. E ali sai, cara, às vezes sai 15%, 10%. Sempre sai alguma coisa assim que está ali. De oferta ativa? De oferta ativa. É um número bem expressivo, né? É bem expressivo, cara. Aí você vê, pô... Aí você fala assim, isso estava debaixo do meu nariz. Estava lá. Isso ia para debaixo do tapete, né? Para debaixo do tapete. Aí que entra nós, né? Foto treinamento... Agora eu como gestor, né? Foto treinamento para esse corretor... Será que ele está recebendo um número demasiado de... Muito lead e ele não está dando conta? Que é sempre o próximo. Que é sempre o próximo. Exatamente isso, ele tentou ligar. Deu desligado, ou o cara não retornou. Ah, tem outro... Opa, caiu aqui. Daqui a 10 minutos caiu outro. Então, eu vou ligar. Ah, não deu o próximo. Então, assim, são alguns questionamentos que a gente faz muito dentro lá do nosso corpo de gestores, né? Para a gente poder realmente estar melhorando esse processo. Porque eu brinco que esse lead, esse cliente, né? Vamos dizer assim, com todo respeito. Eu sou da Roça, sou do interior, né? Sou de Minas. E lá você tem a diferença do gado de corte e o gado de leite. O gado de corte, ele não tem nome. Você deixa ele lá enclausurado. E é interessante, cara. O dia que ele vai lá para o matadouro, ele sabe que vai morrer. Cara, é impressionante. Ele fica desesperado e tal. Então, assim, você nem dá nome. Já o gado de leite... Tem nome. A Mimosa, a Estrela. Quando falta a criatividade, você começa a colocar nome de ex-namorada, entendeu? E assim você vai. Você vai fazendo lá o... Cara, o cliente é o gado de leite. Por quê? Você tira leite, você faz queijo, você faz manteiga. Então, assim, o lead, ele é todo esse aproveitamento. Ele está na minha base, cara. Se esse cliente não comprar comigo agora, ele vai comprar daqui um mês, dois meses, três meses. Nem for daqui a um ano. Eu já tive vários casos, Felipe. Deu vender um ano e meio depois. Sim. E a gente falando de valor... É dois anos. E a gente falando de casa de milhão, cara, depois. Então, assim, você vê, não era a jornada. Mostrei para o cara tudo que tinha e o cara naquele momento não era o momento dele. E quem faz esse repique? É o corretor também? É o corretor. Lá é o corretor. A gente... Toda quinta-feira. Porque aí você... Teoricamente, né? Você movimenta a loja no final de semana. É um momento focado para isso? É um momento focado para isso. Geralmente acontece... Começa às 18h, vai ter às 20h, mais ou menos. Com o objetivo da visita? Da visita. O objetivo único é a visita. Aí você tem que passar premiada, aí você passa para os corretores. A empresa precisa ter uma pegada legal, sabe? Ah, o que vier disso vira pasta premiada, que... Vira porque eles ganham por, por exemplo, quando envia pasta para crédito, aí ganham por pasta aprovada, visita realizada e venda feita. Tá. Então, assim, é tipo um cashback, entendeu? Você vai fazendo... As etapas vão dando bônus. Vão dando bônus. Além da comissão e da premiação por venda, tipo assim, sei lá, dá quase R$1.000, R$1.000, R$1.200 a mais. E aí é bem bacana, sabe? E geralmente vem desses repiques, entendeu? Daquele cliente que entra na hora. Cara, então assim, voltando a falar da vaquinha, da mimosa. Então você imagina a nossa base lá. Dá para a gente fazer várias coisas. Você pode fazer disparo, você pode fazer... A gente fala dos moutes, né? Que você tem, por exemplo, final de semana da aprovação, dia dos pais teve recente, né? TBI e RGI grátis. Então são estratégias de marcha que a gente usa justamente para beneficiar o cliente, ajudar a alavancar as vendas, né? Que é importante, né? Direcionamento, porque a gente está com uma esteira grande de lançamentos aí pela... A empresa está realmente dando um boom, né? E cuidar de uma geração de leads que já estava dentro de casa, né? Dentro de casa. Quer dizer, o custo para ir... Vira custo quando você não tem retorno, porque o investimento foi feito. Você precisa ter uma ideia, a gente fez uma conta lá, deu quase R$3.000 de investimento por corretor. Aonde, né? Você imagina... Eu falo para os meninos, gente, eu não tinha isso, cara. Quando eu comecei... Era na raça. Era uma tabelinha. Está aqui, olha, sua tabelinha. Você vai sentar aqui, está o computador. Você tem computador? Tenho. Ah, então beleza. Você pode sentar ali ou sentar aqui, escolhe aí onde você quiser. O seu gerente é o Antônio e qualquer dúvida você pode perguntar para ele. Aí você não sabia onde ficava e tal. Você entendeu? Aí você vai e senta do lado de um. Aí fica aquele dia lá, quase que morto lá. Na minha época ainda tinha e-mail, né? Mandava bastante e-mail. Eu ficava olhando lá. Aí teve um dia um rapaz alto lá e falou assim, chamado Gilmar. Eu falei, Gilmar, deixa eu olhar o que você faz aí, cara, de boa. Aí, Thiago, vem cá. Ele foi meio desconfiado. Mas ele deixou. Ele falou, eu faço isso aqui, mando para a minha base e tal. Eu falei, ah, legal. E onde que eu arrumo uma base dessa? Ah, pede para o fulano de tal que vai te arrumar uma base. Aí fui pedir três dias depois e me deu uma base, entendeu? Então, assim, a ofertativa, inclusive, está no meu sistema. A gente tem o dia de ajudar a ofertativa, mas se ele quiser fazer uma ofertativa agora, ele só vai clicar lá na base dele, vai no CRMD, está lá. Clica lá, ofertativa. Ele pode escolher qual a ofertativa. Se é um produto da Zona Norte, se é um produto da Zona Sul. Segmentado. Quando eu entrei, cara, a gente tinha a lista amarela. Ou tinha um sistema que eu não sei qual é o sistema. Eu passava o nome da rua e o meu coordenador do produto, ele pegava o telefone de todo mundo que morava naquela rua. Então, ah, é um imóvel para investir? Ah, qual rua do bairro deve ter pessoas com uma renda melhor, que eu posso falar de investimento? Aí eu dava o nome da rua, ele pegava o telefone de todo mundo que já morou naquela rua e a gente saia ligando. Então, assim... Estava começando já o Google Maps, o Meta aí, já... É. Se puder já... Então, assim, cara, era muito diferente. Muito diferente e a gente fazia. A gente fazia. Porque eram os canais de a gente gerar oportunidade, né? Sim, sim. Então, ah, você está no plantão, você está na vez e quem são os últimos atendem clientes de telefone que vêm de revista, que vêm de rádio. Então, assim, cara, era... A época era isso, né? É. Agora, conta um pouquinho. Como que foi você chegando em São Paulo, vindo para esse mercado? Eu cheguei em São Paulo dia 23 ou 24 de maio do ano passado. Eu vim através de uma outra empresa, que era a JK. Eu estava trabalhando com eles no sul. Não estava legal lá, as coisas não estavam conseguindo acontecer. Eu brinco, porque eu vim para cá para jogar a Champions League, né? Você brincava no... Disputava lá os campeonatos lá. Falei, agora eu quero jogar a Champions. Vamos lá. E se não for desafiador, não tem graça. É, não tem graça, né? Porque também, cara... Não adianta, né, cara? A gente reter o que a gente aprende se a gente não conseguir multiplicar. Então, assim, não faz sentido na nossa vida, né? Então, assim, a minha ideia sempre foi essa como profissional, sabe? Não só ganhar, mas também poder ajudar e multiplicar. E, assim, graças a Deus, eu tenho, vamos dizer assim, alguns gestores aí de grandes empresas aí do mercado que eu ajudei a formar, entendeu? Então, foi... Está sendo uma experiência bem legal. E tem mais coisa para acontecer aí, meu filho. É só o começo, né? Estou com o nenenzinho vindo agora. Você tem que criar ainda, né? Ou seja... Você vai ver que vai ser a maior experiência da sua vida agora. Legal. Agora é onde muda tudo, né? Agora tem que dar mais um gás ainda, né? Tem que renovar o gás, né? E vai estar sendo bem legal, sabe, Jorge? Legal. E fala um pouquinho aí para a gente como que é o desafio aí, agora que você está nessa house, o mercado de lançamento, né? Qual que é o desafio de lidar com as imobiliárias de terceiro, que são as imobiliárias que podem ser parceiras? Porque eu, como imobiliária de terceiro, hoje eu tenho muitos amigos no mercado e a gente fala assim, cara, o que vocês precisam entender é que a mentalidade de quem trabalha com terceiro é um pouco diferente para o cara de lançamento. Então, por isso que existe um pouco esse desafio da imobiliária de terceiro performar no lançamento, né? Só que a gente pega os resultados das empresas de lançamento e vê que 30%, 40% ali das vendas são dos parceiros, né? São dos parceiros. Como que é o resultado hoje de vocês? Qual que é o desafio que você veja e fala, cara, você tem cliente aqui na sua base, traz ele para cá. Como que é esse relacionamento? Como que está construindo isso? O meu foco hoje é house, né? A gente ajuda, a gente tem os teus meninos lá, que é o Matheus e o Ribeiro também, que são focados nas imobiliárias, né? Mas o que falta, Felipe, é a questão do foco mesmo, entendeu? Entender, porque assim, o que eu percebo? Eu já tive imobiliária, então posso te falar. A gente foca naquilo que o resultado vai... A gente sabe que vai dar resultado. Rápido. Então, sim. A house, ela carrega o piano. Um exemplo. Produto lançou, teve um erro estratégico de marketing. Ela está lá. Ela vai carregar o piano. Está tocando. Está tocando. Você, como imobiliário, você não tem, teoricamente, obrigação. Você pode fazer isso por comprometimento e tal. Mas a maioria não faz. Entendeu? Então, assim, o cara vai ver o próximo. E fica isso. Então, onde a Mundo Hábitos conseguiu realmente, você tem uma ideia, 2021. E você pegar abril de 2023, quer dizer, 2021 todo o dinheiro ficou na mão de imobiliária e fez um resultado que a gente fez em um mês. Mas com a ajuda de parceiro. 30% desse resultado foi de parceiro. Ou seja, tem espaço também. Você está entendendo? Tem espaço. Eu converso com muita gente, geralmente é de 30%, 40% são parceiros que vendem. Você está entendendo? Então, assim, você tem um espaço no mercado. A imobiliária não é concorrente. Pelo contrário, ela vai andar junto ali. Entendeu? Porque a gente sabe, né? O mercado comercial tem seus altos e baixos. E no momento, assim, você tem... Por exemplo, você bater lá um mail seu, jogar lá para a galera. A gente está lançando aqui um produto na Vila Matilde. Você já tem a sua clientela lá. Você joga lá, está lá dentro. O cliente que vai comprar está na base. Está na sua base. Das imobiliárias que estão ao redor do produto. Estão próximo ao produto. Então, assim, nesse momento de crescimento, só house não vai, só imobiliária também não vai. Tem que ser... É o mercado inteiro. É o mercado inteiro. É isso aí. Qual é a dica que você pode deixar para o mercado imobiliário, Tiagão? A dica é seja persistente, nunca desista. Eu conheço pessoas que triunfaram e sempre triunfarão. Então, me pergunte por que eu te respondo, Felipe. Por quê? Porque elas nunca desistiram dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começa. Esse é o meu recado. E agora me diz aí para você, água, café ou chope de lado? Rapaz, pode ser os três. O chope, o chope. E eles foram os caras que trouxeram uma cachaça da boa aqui. Então, se você vier aqui para o podcast, traz um presente, faz uma moral aqui para a gente. Para mim e para o Anderson ali, a gente merece. E a gente gosta de presentinho. O Anderson, eu vou trazer o negócio para você, Anderson. É isso aí. Tiagão, obrigado. Eu te agradeço muito. Primeiro convidado depois do prêmio do incorporador, o podcast mais relevante do mercado imobiliário. Top demais, cara. Parabéns, mano. Valeu, estamos juntos. Muito obrigado. Galera, mais um episódio no ar. 68 episódios. Não é não, Anderson? Opa! É isso aí. Água, café ou chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. É aqui que a gente traz o dia a dia. Aqui a gente traz a galera que faz o mercado imobiliário acontecer. Porque o carro de ovo está todo dia na rua vendendo ovo para caramba e ninguém fala e ninguém posta que está comendo ovo. Então vem com a gente, porque aqui a gente fala do mercado real, do que acontece de fato. E compartilha, se inscreve e vem com a gente. Água, café ou chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima. E aí